E um hábito muito comum na mesa do brasileiro pode não ser tão saudável quanto parece. Tomar café com leite prejudica a absorção de alguns nutrientes pelo corpo. Essa não é a única mistura que sabota a nossa saúde. Osmar não abre mão de um pingado. Um cafezinho com leite, todo dia à tarde, aí eu paro o meu descansinho e tomo um. Ele não sabia, mas essa combinação pode estar prejudicando a absorção de nutrientes no corpo dele. A cafeína presente no café interfere na absorção do cálcio e do leite. E a população brasileira já tem um consumo um pouco deficiente de cálcio, então isso acaba interferindo como um todo. É que alimentos ricos em cálcio, como os queijos e o leite, e os ricos em ferro, como rúcula, espinafre, feijão, carne vermelha, também não devem ser consumidos juntos. Muitas vezes há interação entre componentes dos alimentos, ou porque eles disputam a mesma via de absorção, ou porque existem reações químicas que tornam o nutriente menos absorvível. Por isso, nada há de colocar queijo em cima da salada ou da sopa. Se o prato principal tiver feijão e carne, o queijo é vetado na sobremesa. O tradicional cheeseburger, que é a junção de carne e queijo, então, é melhor evitar. Eu não tiro o queijo, não dá pra viver sem ele. Mas calma que essas restrições não são pra todo mundo. Elas devem ser evitadas principalmente pra quem tem deficiência de cálcio ou de ferro. Pra quem já tem uma alimentação balanceada e diversificada, a dica é só ficar de olho na quantidade da combinação consumida. Se for uma vez por semana, não tem problema. O ideal sempre é a variação de cardápio. Comidas diferentes, coloridas, compondo uma refeição equilibrada.